Olha o que eu fiz com artesanatos da reciclagem. Vem comigo meus estados, minhas capitais, cara de pomonha que sou eu na área. Vem que vem. Para a primeira ideia, vamos utilizar a embalagem de homo, de amaciante que você tiver aí. Retirei o rótulo e vou fazer um recorte aqui embaixo. Não recorte a alça, depois você deixa ali perto do gargalo um excesso ali do plástico para a gente fazer o nosso artesanato, tá bom? Reuse, recicle e reaproveita. Ideias, faça você mesmo do reaproveitamento. Vem que vem no trem todo ali embaixo, ó. Perceba que a sobra aqui eu coloquei um pedacinho aqui, tipo um triângulo assim comprido, coloquei a fixa tudo e colei ali por dentro, tá bom? Vocês já adivinharam aí que arte é essa, né? Aí vou colocar o olhinho ali com a chalk branca da nossa Gliarte e vou colocar um pinguelinho no meio com esmalte de unha preto. Porém, pode usar aí chalk também preto. Fiz ali várias ondulações, relevos ali, tá? Opcional. Se você não queria, não faça. Coloquei pedrinhas ali colando com a cola de silicone e depois eu passo a pátana para aparecer esse relevo aí que fizemos como se fosse a estrutura do nosso peixe, do nosso trem todo. Metalizei ali embaixo. Você poderia colocar aquela fonte ali dentro para a água ficar caindo, porém eu plantei plantinhas. Gostou dessa primeira ideia? Compartilhe. Vamos, vamos que vamos que vamos ali aonde para a dica 2 com rolos de barbante. Rolos de papel de barbante. Você conhece alguém aí que faz tapetes? Então, pega esses rolos e já vem assim, nessa estrutura. Vou pegar aqui duas tampas e vou passar ali uma abraçadeira bem no meio para travar, tá bom? Florianópolis! Não puxile, senão cachimbo cai! Você de onde? São Paulo, Rio de Janeiro em peso aqui, Mato Grosso, Maceió, Manaus. Você de onde? Tocantins! Você aí de onde mais? Que eu sempre esqueço todo mundo. Passei a travinha ali, aí você vai fazer artesanato da reciclagem com a Nadias. Tchau, que bege! Eu vou fazer a técnica esponjado aqui e depois você vai fazer o que? Espere secar o trem todo. Secou, Minas Gerais! Tu vai fazer o que? Tu vai pegar ali umas travinhas e vai posicionar ali uns ganchinhos, tá? Com parafuso ali, parafuso e de fora para dentro. Não se importe aí com o trem porque dá o acabamento certo, tá? Faça quantos. Eu peguei dois modelos diferentes porque eu estou reaproveitando, mas você poderia comprar os ganchinhos aí. Ou colocar os lacres aí de lata de sardinha que eu já ensinei em outra posição aqui. Vou colocar terra dentro para dar peso, tá? E fica ali um porta-xícaras incrível para você fazer. Esse tubo aí dá para fazer várias artes, né? Artesanato do reaproveitamento. Venda aí esse kit já com a xícara por R$50, tá bom? Compre as xícarinhas mais baratinhas, meia dúzia, que dá para fazer a nossa arte supimpa belezura. Vamos para a dica dois! Dica dois tu vai utilizar essa garrafa plástica. Olha só, são decoração cozinha, decoração varanda, decoração casa e jardim aí para você fazer e vender, tá? Fiz um recorte aqui no gargalo e vou deixar essa estrutura grudada, tá? Porém, esse recorte dá todo o charme à nossa arte de hoje. São Luís Maranhão! Você vai pegar uma xuxinha de cabelo, elástico de cabelo que você tiver aí e vai vestir tanto o gargalo quanto aí a parte de baixo. Coloca cola ali nas pontinhas ali na bordinha onde recortamos e também ali no fundo e vai posicionando. Cuidando que se você tiver aí com a unha aí meia encravada, o trem pode grudar ali na xuxinha. Cuidado, tá? Feito esse processo, eu vou colocar alguns pomponzinhos que eu já ensinei aqui. Aqui você faça aí com o garfo, tá? Ultrapassa ali a lã e faça os pomponzinhos aí mais ou menos umas 30 voltas, tá? Aí vou colocar aqui acima no gargalo, vou colocar três. Embaixo vou colocar cinco, tá? Quatro em cada lado e aí uma... Vou envolver ali o gargalo também ali com barbante ou cordão que você tiver, beleza? Desculpa a qualidade desse vídeo porque eu fiz aqui de noite e fugi um pouquinho do centro ali da mesa. Mil perdões aí pelo descuido aqui da baiana embananada no trem todo. Aí tu vai fazer o que agora? Tu vai pegar uma meia pérola aí que você tiver preta, pode pintar com esmalte. Coloquei, cortei ali um pedacinho de feltro vermelho e vou posicionar por dentro ali do gargalo onde ficou a xuxinha. Para ficar aí, vocês sabem que eu amo fazer animais nesse canal e ali fica ali um cachorrinho. Você tem cachorro ou tem gatos? Então um cachorrinho aí, a minha pituca aqui, rosinha, tá? Você pode ser porta-pincéis, porta-plantas, pode ser o que você quiser. Venda aí por R$25,00 e vamos ligeiro para a dica quatro. Você tem alguma assadeira velha aí que não usa mais? Então vamos reaproveitar. Essa daqui é em tefal, vou retirar ali a alça. É boa que essa é parafusada, tá? Então só de se parafusar já fica aí uma beleza. Decoração cozinha, fizemos aqui decoração quarto. Todo tipo de decoração a gente faz aqui, faça você mesmo do reuso, do reaproveitamento. Menina, não esqueça de se inscrever, de deixar seu like, que assim a plataforma YouTube entende que você está gostando dos meus conteúdos. Senão se você não deixa o like, não deixa o comentário, está passando batido. Não deixa o trem passar batido não. Vamos que vamos. Aí ó, sabe aquele carretel de cordão? A gente vai reaproveitar aqui, tá? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Use as colas para artesanato da Tecbond. Uma belezura fixa tudo e fica aí uma fruteira supim para belezura. Das quatro ideias, qual você faria, qual você mais gostou. Fica sempre em paz e não arruma confusão. Beijo!